Olá, Valéria Ribeiro da Silva, agora Coordenadora Especial Legislativo. O seu salário na Câmara era para ser de R$ 2.219,00 por mês. Graças a nossa denúncia, o salário base agora é de R$ 16.432,00. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara por terem feito o Ministério Público de idiota, terem enganado o Ministério Público e nos feito de idiota. Agradeça isso a eles. Diga isso na sua casa, à sua família. Tem coragem? Eu acho que não.